Detetives da Ciência é uma brincadeira super interessante, onde os participantes vão ter que descobrir pistas sobre fatos científicos da história. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está fraco, hein? Boa tarde. Boa tarde. E estão meio com sono, né? Bom, vocês estão de férias? Não? Está quase entrando já, né? Sim, sim. Então, pensando nisso, o Moody organizou algumas gincanas e brincadeiras para que vocês, nessas férias, não fiquem só em casa jogando videogame, mas venham aqui e possam brincar e aprender ao mesmo tempo. Como que a gente vai começar esse gincano? A gente tem vários jogos que vocês já começaram a brincar aqui, né? Nós temos algumas maquetes que vocês vão poder mexer e ver como que é os vírus, que é uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu, tá? Então, vocês vão poder tocar. E nós vamos sortear dois grupos. O grupo rosa e o grupo verde. E se é brincando que se aprende, a gincana no Museu Dinâmico trouxe gente bem curiosa. Ah, não sei, né? A gente pode achar um monte de coisas. E para a surpresa de quem veio só visitar o museu, as atividades especiais durante as férias escolares se tornaram um programa divertido. Lazer e conhecimento é o que os visitantes do Museu Dinâmico vão encontrar até a próxima sexta-feira aqui na universidade. Ah, muito interessante. Assim, foi... No momento agora, assim, foi surpresa, porque a gente veio para conhecer. Minha filha tinha muito interesse de conhecer. A escola oferece esse passeio, mas no dia ela não pôde vir. Aí, assim, a gente veio trazer hoje, aproveitar as férias do esposo e chegando aqui está tendo gincana. Ela vai adorar, tenho certeza. Ela gosta muito de participar, assim. Ela e meu filho gostam bastante. Bom, eles podem esperar novidades, né? Atividades diferenciadas do que tem normalmente ao decorrer do ano. Então, a gente tem uma exposição com materiais que poderão ser tocados e também temos algumas gincanas com horário já programado. E, André, qual a importância disso para a educação dessas visitantes, para essas crianças, né? Nossa, tem uma importância muito grande, porque o museu, sendo um local de educação não formal e trazendo ainda todas essas atividades de férias para os alunos, eles podem perceber que aquilo que eles aprendem na escola está diretamente relacionado com o dia a dia deles, né? Podendo tocar peças e procurando pistas que estão espalhadas pelo museu para que eles possam, então, estar descobrindo como que aquilo que eles aprenderam na escola está relacionado no dia a dia. Eles estão se saindo muito bem, né? Já encontraram várias pistas, né? No final vai dar um pouquinho mais de confusão, porque vamos ver se eles vão responder certo ou errado. Vai ter algumas outras surpresas no final também, mas está correndo tudo certo de acordo com o cronograma.